Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Gamer e está começando mais um episódio da nossa série aqui no canal. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal, comenta e passa no canal da galera também que está na descrição e me segue no Instagram lá também que eu estou seguindo de volta, beleza? O grupo também vai estar na descrição também, beleza? Segue todo mundo aí, o canal de todo mundo está na descrição, confere lá que está muito top mesmo, beleza? E no episódio de hoje, vocês já sabem né? Proton Boost! E no episódio de hoje, vocês já sabem? E no episódio de hoje, vocês já sabem? E no episódio de hoje, vocês já sabem? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não dá mais devagar, meu? Não dá mais devagar, meu? Não dá mais devagar, meu? Não dá mais devagar, meu?